Música A LERJ realizou uma sessão solene no plenário da Casa para homenagear os 200 anos do Grande Oriente do Brasil, a maior organização maçônica do país, com representação nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Durante o evento, foram entregues medalhas tiradentes, a homenagem mais importante da casa, para Aildo Virgínio Carolino, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, e para Ademir Cândido da Silva, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil. O Rio de Janeiro foi protagonista durante muitos anos, desde os primórdios da maçonaria até a fundação do Grande Oriente do Brasil, e aqui esteve o Grande Oriente do Brasil como sede durante 156 anos. Foi fundado aqui no Rio de Janeiro, há 200 anos atrás, e a sede hoje está em Brasília, mas ficou aqui durante 156 anos. Para nós é uma satisfação imensa, principalmente porque a instituição completa neste ano 200 anos. Uma instituição do terceiro setor, que completa 200 anos, é motivo de alegria para todos nós, principalmente os maçons do Grande Oriente do Brasil. São 27 estados, 27 unidades da federação, então para nós é uma satisfação muito grande e um contentamento imenso, eu acredito, de todos os maçons do Brasil. A homenagem foi uma iniciativa do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, e contou com a presença de outros parlamentares da casa. A maçonaria faz parte do momento da independência do Brasil, da abolição da escravatura. A maçonaria esteve presente nos momentos históricos do país. É uma instituição como poucas 200 anos de Brasil. Para mim é uma honra poder homenagear a maçonaria, poder homenagear o eminente grão-mestre, o Aildon. E é isso, maçonaria a gente faz no dia a dia, maçonaria é harmonia, maçonaria é você cuidar de quem mais precisa, é você tratar bem as pessoas que mais precisam. E a maçonaria tem um papel belíssimo na história do Brasil. Com muito orgulho aqui na Casa Legislativa, a gente poder prestar essa homenagem à maçonaria, nesse caso especial ao Grande Oriente do Brasil, é muito importante para nós, muito significativo e com muito orgulho, eu de pé e a ordem estou aqui para todos os irmãos da maçonaria, prestando essa grande homenagem em razão do aniversário do Grande Oriente do Brasil e reconhecendo a importância histórica da maçonaria para o Brasil. Amém.